Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Esse vídeo aqui não é para os experts de Moon Online, e sim para a galerinha aí que está trazendo seus personagens Level 800 aí do Speed Server e tem que fazer aqui a questzinha do Level 800 Eu desde que trouxe meu White Wizard para cá, acabei não logando nele, não fazendo nada Estou cansado de jogar já, mas estou com 3 personagens ali, faltando 9 levels ali Estou deixando uma Live ali direto para eu estar acompanhando Que eu consegui acompanhar pelo celular, acompanhar do meu trabalho de todos os locais que eu estou Enfim, e esse coitado aqui está abandonado, só que daí eu reparei que dia 30 iria inspirar esses itens e eu iria perder Então como são a asa de 30 dias e o set de 60 dias, talismã e tal, resolvi ativar E como ativei, eu vou estar fazendo aqui a quest do Level 800 e eu resolvi gravar para os novatos aí Ver como é que funciona Logicamente o Pundo é um personagem muito forte, então vai ser bem fácil fazer essa quest com ele Aqui são os itens que o Ebzen deu para a gente O que eu estou usando aqui, além do que o Ebzen dá? Estou usando um Phantasmal Steed aqui, mais zero Estou usando um Penta transformado mais 11 Mais Zertéis tudo zero também, mas é com Punish E a asinha lá que a Ebzen dá e um Pendante Floption Então o que eu estou usando aqui, jamais Um Pendante, um Penta e o Phantasmal O restante é tudo o que a Ebzen deu para a gente já Mas eu acredito que, mesmo que a Ebzen não tivesse dado nada para a gente ali Os itens que vem no Kundon aqui é super fácil de fazer a quest aí, que é muito forte Então vocês vem para a Lorencia, vem aqui nesse Sent Tower aqui, que é o personagem da quest level 800 Só da Yes, Yes, Yes Vamos entrar aqui agora na arena, digamos assim, de fazer ali a quest Novamente aqui a gente vai conversar agora com o NPC da quest e vamos para o teste que ele fala Então vamos fazer a magiazinha aqui, beleza Fechou, nós temos que fazer o que? Matar um desses daqui que vai ser super rígido Dano absurdo, né? Isso que eu não estou usando, é... Eita Nossa, levei um pau É bom vocês verem como é que é Você tá doido? Que porrada foi essa, velho? Você tá maluco? Como assim? Não entendi nada Nossa senhora, que isso Não, não vou ativar buffer aqui, eu tenho escororor para ativar e tudo mais Mas... Você tá maluco? Que que foi isso? Meu Deus do céu, velho De novo, hein? Porra, velho Imagina uma Lemuria vim fazer a quest aqui, tá fudido, velho Vai levar a pancada até por dentro do olho Ah, vamos fazer os boot Ah, vamos fazer os boot agora, né? Já vamos já Vamos ficar meio cabreiro já Pior que é dano físico que eu tô levando mesmo Agora ela não bateu tudo aquele absurdo, mas... Cara... Que porrada, hein? Beleza, matei ela aqui Beleza, agora qual que é a próxima parte? Agora é a parte que nós vamos ter que matar 5 de cada, né? É, 5 de cada Só que tem que esperar 5 minutos, né, cara? Pensei que tava selecionado aqui Que que são os mobs do Dungeon 1? Então... Mata bem easy, cara Foda que eu não consigo ver, né? A quantidade que falta pra matar Vamos lá, vamos lá É, resumindo é o seguinte Ele não vai morrer Tá dando um pau nesses bichos aqui E na verdade ele tem que sobreviver por 5 minutos, tá? Que que eu vou fazer Pra não ficar chato esse caverna Se ele vai sobreviver com certeza Eu vou dar um pause aqui E já volto daqui 5 minutos Fechou melhor, né? Então... Pra mim vai ser 5 minutos Pra vocês vai ser só apenas... Bom... Como dito pra vocês Passaram-se 5 minutos de sobrevivência aqui E... Missão cumprida Vamos voltar no NPC Confirmar que matamos 5 de cada E... Sobrevivemos por 5 minutos Então vamos retornar nela aqui Beleza? Tirar o helper aqui Meu que tá ativo Pronto, deixa eu tentar ir nela aqui agora Agora é só matar um Sente o monster e vai acabar Só que... É... Só que ele vai tá aqui no... No meio da galera, né? Que ele fica pulando aqui E é forte igual aqui No primeiro que matou a gente Mas vai morrer já Vai morrer easy Easy... Morreu Acabou a quest galera Só vim aqui no NPC Sente quest Confirmar agora sim Nós estamos... Uma nova classe Então essa é a... Temos a primeira Segunda Terceira Essa é a quarta Quest Ó... Ganhamos aqui um... Um pequeno... Brinde Que é um scroll of grey Beleza? Então... Ele é... Tradeable, né? Tradeable, né? Então você pode passar ele no trade aí E vender por algumas 80, 90 bless aí 100 bless pra galera Ou seja, eu posso resetar agora a minha tri Aonde eu não... Achei que ficou legal E melhorar ela aí Pro servidor real, né? Que ela foi baseada aqui Pro server speed Funcionou muito bem Não tenho o que reclamar Foi uma tri que me atendeu muito bem E agora abre a nova parte da tri aqui Que a gente pode Upar as magias nossas aí Que a gente tem aqui na tri Beleza? É isso galera É... Eu não sei se eu vou upar esse personagem Caso eu vá upar ele Eu vou gravando alguns vídeos dele aí E mostrando pra vocês poderem estar acompanhando Fechou? Valeu! Se curtiu deixa aquele like marotinho Se não for inscrito escreve E ativa o sininho pra mais notificações aí Nós aqui adoramos jogar um speed server E depois ficar com esses personagens aí parados Valeu? Um abraço, boa noite Bom domingão aí E ótimo final de semana a todos Fui! Um abraço! Fui! 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 Fui!